Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera olha só que apareceu aqui na loja hoje é o seguinte olha, vestiários, loja, cadê loja, aqui loja de itens, olha quem apareceu aqui na loja, vai, é isso mesmo, olha aqui pacotão, Lose a Fruit, é isso mesmo cara, youtuber, todo mundo conhece aí Lose a Fruit, olha como é que roda aqui, câmera, como é que roda aqui, olha, e ela está com a mochilinha do Boom, do Deadpool, cara ficou bem maneiro né, eles estão melhorando cada vez mais nos 3D, olha muito maneiro, ficou muito parecido com ela mesmo né, engraçado é que eles colocaram a roupa realmente que ela usa, ela usa muito essa roupa, esse tênis aí também ela está sempre com umas calças assim, quando a gente vê nos vídeos Instagram da vida, ficou muito perfeita mesmo cara, o 3D deles está cada vez melhor cara, show de bola, acho que eu vou acabar pegando, ficou muito maneiro, eu não peguei a do Ninja, mas a dela está muito legal, muito bem feita então se você não sabia, está sabendo agora, vai lá e pega, são só 1500 V-Bucks, então vou fazer o seguinte olha, eu gostei, realmente eu gostei acho que vale a pena pegar essa aqui, achei muito irado, pera aí, volto aqui de novo isso ficou muito legal cara, eu gostei pra caramba realmente, então vamos comprar essa aqui, vamos comprar esse item aqui, comprado, itens adquiridos, show de bola compramos, compramos, show cara, vamos resgatar e já vamos usar, como é que faz para usar, vamos usar já, já vamos usar aqui aqui ó, vestiário, já vou botar aqui, vamos já usar a Lose Fruits aqui ó vamos achar onde é que está né, tem tanta coisa aqui, onde será que ela fica, aqui Lose Fruits aqui ó, vamos usar, salvando, estamos usando ela, show de bola, galera, vai lá na loja e pegue a sua Lose Fruits também, 1500 V-Bucks, não esquece se você gostou da sua notícia aqui, cara tem muitos itens bem maneiros aqui, se você quiser você pode comprar também só a picaretinha dela, tem um, todo um kit dela né, podia ter pego esse aqui também, mas não quis pegar não, acho pra mim não valeu, ah 300 pratos você pega só ali a frutífera, mais 300 V-Bucks olha, com mais 300 eu pego o pacotão todo, adquirido, 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 ah mas pra mim não faz tanta diferença, só queria isso mesmo, tem esse aqui também né, desses novos aqui, tem os itens diários, tem os gestos, nossa aqui é emissário, é bem maneiro também cara, gostei fizeram diferente, não é igual a Lose Fruits não, cara, a Epic manda muito bem né, ficou muito perfeito, ainda bem que eu peguei essa aqui, gostei, próximo que eu vou pegar o do Ninja, eu trago aqui pra vocês quando eu voltar de novo pra loja é isso aí, esse aqui é um vídeo rapidinho, se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, eu fui E aí